Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, como vocês estão visualizando aí, é apenas para comunicar que o lançamento de Natura Crisca Mania já está disponível no Rede Natura para compras. É isso mesmo, como vocês estão visualizando aí. Antes de entrar em detalhes, gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Então, gente, é isso mesmo. O meu vídeo aqui que eu gravei fazendo a resenha para vocês do Crisca Mania de Natura, eu informei que ele estaria disponível para compras a partir do ciclo 2, nos catálogos e no Rede Natura. Mas, para mim, a grata surpresa, eu estava aqui, né, resolvi entrar no Rede Natura, dar umas pesquisadas para ficar por dentro das promoções, né, se entrou mais algum produto, e, de repente, eu resolvi pesquisar sobre o Crisca Mania. E apareceu aqui, gente, eu fiquei surpresa. Que bom que a Natura já está disponibilizando para vocês conhecerem. Então, gente, vocês comprando o Crisca Mania aqui no Rede Natura, vocês vão ganhar mais 10% de desconto aplicando o cupom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Rede Natura e o cupom de desconto para vocês poderem aplicar para estar ganhando. Uma dica que eu dou a vocês. Quando vocês pesquisam aqui um produto no Rede Natura, vocês olham e, de repente, eu falo, ó, tem promoção, dá uma pesquisada, dá uma olhada. De repente, vocês olham e está com preço normal. Então, gente, o que vocês vão fazer? De repente, surge aqui um produto que vocês gostam, coloca no carrinho de compras e, lá dentro, vocês vão ver a promoção e, depois, o desconto total, vocês vão conferir quando eu aplicar o cupom de desconto. Certo? O cupom de 10% de desconto. Então, gente, para vocês que estão curiosos para conhecer o novo Crisca Mania, ele já está disponível no Rede Natura. Vou deixar tudo para vocês aqui, né? Vocês que querem esperar a consultora de vocês, esperar para comprar no ciclo 2, tudo bem, sem problemas. Você que não tem uma consultora presencial, você que está super curiosa para conhecer o novo Crisca Mania, ele já está disponível no Rede Natura. Então, fica a dica aí para vocês. Podem parcelar as compras no cartão. Dependendo do tanto que vocês comprarem, tem frete grátis. Vocês vão comprar de mim, como consultora, porém, quem entrega o produto para vocês e chega tudo certinho, tudo bem embalado, é a Natura. Então, gente, foi somente para explicar para vocês, né? Eu passei uma informação no vídeo do Crisca, né? Do Crisca Mania. E pela grata surpresa, agora eu encontrei ele já disponível aqui no Rede Natura. Certo? Então, aproveitem aí, quem quiser comprar, fiquem à vontade, podem confiar. O site é seguro, a compra vai chegar tudo certinho na casa de vocês. E fica a dica aí, para vocês que estão super curiosas. Conheçam e aproveitem. Garanta já o seu Crisca Mania de Natura. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Caso queiram comprar e, na hora de aplicar o cupom, der algum problema, por favor, não deixe de entrar em contato. Podem deixar algum comentário aqui no vídeo, tá? Do perfume, ou do vídeo que eu faço a resenha do perfume, né? A descrição do perfume. Ou aqui no vídeo que eu estou falando que ele já está disponível. Deixe nos comentários se tiver algum problema quanto à aplicação do cupom. Certo? Se tiver problema, com certeza eu disponibilizo o outro. Vou deixar aqui o cupom e o meu Rede Natura na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.